Jaine, vamos aos depoimentos? O pessoal manda um recado pra você. Ai, meu Deus. Vamos assistir. Vamos lá. Oi, eu sou Ana Maria da Atração. Boa noite a mesa da TV Aparecida. Eu tô aqui hoje pra falar de uma artista muito especial, que é a Jaine. A gente acabou de fazer um trabalho maravilhoso, que é a trajetória dos 35 anos de carreira da Jaine. Acho que vale a pena vocês conhecerem. É um prazer participar desse programa. Um beijo, Jaine. Eu sou o compositor Elias Muniz. Vou contar aqui uma história. Olha, Elias. Um certo dia, não faz muito tempo, um produtor da gravadora Copacabana me ligou pedindo músicas pra uma menina. Ele me disse, a gente vai lançar aqui uma menina que canta muito, um verdadeiro fenômeno. Vamos lançar ela no estilo sertanejo. Você faz uma música pra ela? Falei, faço duas. Sem duas. E fiz duas músicas e ela gravou. Eu só fui conhecer a voz dessa moça quando saiu o LP. Aí eu fui entender que ali realmente estava um verdadeiro fenômeno. Eu sou muito grato, Jaine, a você, por tudo. Não só pela grande artista que você é, mas também pela grande amiga, pela grande irmã que você é, pelo carinho que você sempre teve comigo. Sou muito grato. Sou muito grato. E do fundo do meu coração, adoro você. Você merece todas as homenagens. Que você tenha muita saúde, muita luz sempre. Que você continue fazendo sucesso, encantando os corações por esse país. Tudo de bom, minha querida amiga. Estamos juntos. Grande beijo. Alô, minha amiga, Jaine. Tudo bem? Aqui é o Mato Grosso. Estou passando aqui pra dar os parabéns a você. Pela homenagem que você está recebendo da TV Aparecida. Jaine, você merece, querida. Eu sou seu fã. Nós já gravamos juntos uma música que foi um sucesso no Brasil inteiro. É uma honra poder passar por aqui e deixar meu beijo e meu carinho a você. Um beijo, Jaine. Parabéns. Um forte abraço do Mato Grosso. Costuma com nós. Oi, mãe. Passando pra relembrar. Meu filho. Tudo que você já foi. Meu Deus, vocês conseguiram isso? A fome independente que sempre levou as coisas. Sem precisar de ninguém. Teve sucesso em várias vertentes da vida. Nas várias carreiras. Passar pra agradecer todas as vezes tudo que me ajudou. Tudo que fez pra... Que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Te amo muito. Fica com Deus. E um feliz aniversário. Eu quero hoje aproveitar essa oportunidade. Pra falar um pouquinho da Jaine. Desde criança. Ela cantava há seis anos. Ela tinha e ela já queria cantar. Já queria que a gente ensinasse ela a cantar. E ela começou indo em festinha. Ela na escola. Eu queria cantar. E por aí foi. E depois ainda teve o cavalo. Teve o rodeio. E por aí foi. E ela não parou até hoje. E assim tá ela. Que Deus ajude você, minha filha. Que Deus te ajude. Jaine. Você faz história hoje. Seu filho é tímido, Jaine. Eu acredito que vocês conseguiram isso. Tô vendo uma foto dele ali de exército. Sim. Ele é do exército. Ele é tenente. Ele é tenente do exército. Que lindo. Ele tem 24 anos. Valeu. Ele tem 24 anos. E tá com a camisa do São Paulo. Ah! Ele foi lá no Maracanã e viu o São Paulo ganhar. Ele é fanático no São Paulo. Eu também sou. E a gente vai junto no estádio. E ele nunca fez isso. Sempre se recusou, sabe? Olha. Mateus. Mateus, parabéns. Conseguiu depois de vocês terem conseguido. Ah, foi a Bárbara. Parabéns. Olha. Ele é difícil. Ele é muito tímido, né? Enfim. Mas é muito forte isso. Mamãe linda. Elias Muniz tá devendo visita pra gente. O Elias Muniz que coisa maravilhosa. O Elias. E Ana Maria. Beijo. Olha. Nossa. Muito obrigada, Elias, pelas palavras. Eu que tenho que agradecer todo esse carinho, né? Todos os sucessos que ele me deu. Faltou o depoimento do Pedro. Seu fã número um. Pedro Campos, nosso diretor. Obrigada, Elias. Ai, meu Deus. Porque o Pedro... Eu tava brincando, né? Que eu fico com ciúmes. Sensível. Sensível. Vocês têm uma história de muitos anos já. Sim, sim. De te acompanhar e tal. Eu, assim que ele entrou, assim, acho que como diretor, eu acho que fui o primeiro artista que ele contatou e que trouxe no programa. Então, isso marcou, né? Então, Pedro, eu deixo você ser fã primeiro da Jaine, depois você vai ser a cantora Maria de Luzan, tá bom? Sem silmeira. A Jaine veio primeiro. Mas obrigada sempre, gente. Não só ao Pedro, a você, ao Kleber, a todos da TV Aparecida que sempre me receberam com tanto carinho, sabe? Sempre me homenagearam, sempre em ocasiões especiais. Olha, eu tenho muito que agradecer a vocês todos e a TV Aparecida. Muito obrigada mesmo. Jaine, eu peço que Nossa Senhora abençoe muito a sua carreira. Amém. Eu preciso muito. Nós precisamos todos de bênçãos, né? Muito obrigada por ter feito parte dessa homenagem hoje.